Bem-vindo ao canal Pada Oneplay, quem fala com vocês é o Pada One, galera Temos aqui mais um desafio, cadê aqui, desafio do mapa, é um desafio do Thor Prove seu valor ao coletar o Mojounir como Thor, é isso mesmo Mas vamos lá, vamos completar esse desafio aqui, vou mostrar pra vocês onde é que fica Fica ali perto do Ford Salgado, mas já é o seguinte, vamos jogar aqui, vamos jogar na Equipe Tumulto Não, 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 é, vamos jogar na Equipe Tumulto aqui, vamos jogar na Equipe Tumulto Ah não, ele não tá na Equipe Tumulto, você não pode jogar não, tem que ser no esquadrão no mínimo Vamos aqui no esquadrão então, e é o seguinte, enquanto o ônibus tá decolando, ou seja, deixa seu like, se inscreve e já compartilha com a galera Manda no Twitter, manda no Facebook, manda no grupo do WhatsApp da família também, vai que alguém joga Fortnite, né Então vamos lá, assim que o ônibus decolar, eu volto Muito bem galera, muito bem, decolamos aqui, nós vamos pegar aqui, eu vou mostrar pra vocês onde é que tá Você vai provar pra pegar o martelo do Thor tá aqui, ó, você vai vir aqui Ah, droga, é mudar esses negócios, eu desacostumei, agora é X, né Tá aqui ó, qual a coordenada, você vê na coordenada C, C5 Coordenada C5, você vai ali e vai ali tentar pegar o martelo, bom, mas pra você pegar o martelo do Thor você tem que ter Tem que ter a skin do Thor, não tem jeito, você tem que ter, aí ó Você tem que ter a skin do Thor, então você vai ali e vai tentar pegar o bichão Será que vai, será que vai, vai sim, vai sim Vamos lá, vamos lá, vamos pegar, vamos pegar Vamos aqui ó Uou, pronto, coletamos, a skin espera que esteja satisfatória pra você, prove o seu valor, colete a nova ferramenta Então só vamos, se o vídeo foi útil pra você, deixa seu like, se inscreve no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, bem fácil né Bem fácil, agora temos o martelo, pra gente poder aqui, pô, pra gente poder se divertir aqui, horrores com esse martelo Agradeço muito sua audiência, estamos juntos até o próximo vídeo, um abraço, valeu, eu fico E até o próximo vídeo, um abraço, valeu, eu fico E aí